Sinto o olhar, Senhor, pra dentro de mim Nada encontrarás de bom Mas um desejo eu tenho de ser transformado Preciso tanto do Teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu Sinto o olhar, Senhor, pra dentro de mim Nada encontrarás de bom Mas um desejo eu tenho de ser transformado Preciso tanto do Teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu, meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer, dá-me um coração igual ao Teu Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com Teus olhos e doar com Teu perdão Enche-me com Teu Espírito e direita os meus caminhos Ó Deus, dá-me um novo coração Enche-me com Teu Espírito e direita os meus caminhos Ó Deus, dá-me um novo coração Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer, dá-me um coração igual ao Teu Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre 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 Não disposto a obedecer Cumprir todo o teu querer Dá-me um coração igual ao teu Cumprir todo o teu querer Preciso de ti Preciso do teu perdão Preciso de ti, Senhor Quebranta meu coração Como a corça anseia por águas Assim tenho sede Como terra seca Assim é minha alma Preciso de ti Distante de ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de ti Não posso esquecer O que fizeste O que fizeste O que fizeste E dos filhos Assim tu me amas Assim eu sei Afasta as minhas transgressões Preciso de ti, Senhor Distante de ti, Senhor Distante de ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Não vale a pena existir Não vale a pena existir Distante de ti, Senhor Distante de ti, Senhor Distante de ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Não vale a pena existir Escute o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Distante de ti, Senhor Distante de ti, Senhor E as lutas vêm tentando me afastar de ti E as escuridão procuram me chegar Mas eu não vou resistir Ajuda-me, Senhor Eu quero me permanecer Contigo até o fim Distante de ti, Senhor Distante de ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Não vale a pena existir Não vale a pena existir Não, não Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de ti Descante de ti, Senhor Descante de ti, Senhor Descante de ti, Senhor Não posso viver Não pode viver Não vale a pena existir Não vale a pena existir Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Nós que quatro eu respiro Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso Preciso de Ti Outra vez, outra vez quero dizer Preciso de Ti Em nome aos meus alunos Minha deficiência Preciso de Ti Preciso de Ti Digno é o Cordeiro Que foi morto Santo, santo Ele é Um novo cântico Ao que se assenta Sobre o trono do céu Digno é o Cordeiro Que foi morto Santo, santo Ele é Um novo cântico Ao que se assenta Sobre o trono do céu Santo, santo, santo Deus todo poderoso Que era e ia de mim Com a criação Eu canto Louvores ao Rei dos Reis És tudo para mim E eu Te adorarei Está vestido Do arco-íris Do arco-íris Som de trovão Luzis e lâmpagos Flor, horiz, honra e glória Força e poder pra sempre Ao único Rei eternamente Santo, santo, santo Santo, santo Deus todo poderoso Que era e ia de mim Com a criação Eu canto Louvores ao Rei dos Reis És tudo para mim E eu Te adorarei Jesus 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 Maravilhado Estaseado Eu fico a ouvir Teu nome E eu Te adorarei Jesus 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 Teu nome Deus A Criação E eu Te adorarei Música Jesus 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 Jesus, Teu nome é força É público de vida Misteriosa, água viva Santo, santo, santo Teu todo poderoso Que era e era e há de mim Com a criação eu canto Louvores ao Rei dos Reis És tudo para mim E eu Te adorarei Santo, santo, santo Teu todo poderoso Que era e era e há de mim Com a criação eu canto Louvores ao Rei dos Reis Louvores ao Rei dos Reis És tudo para mim E eu Te adorarei Louvores ao Rei dos Reis Que era e era e há de mim Com a criação eu canto Louvores ao Rei dos Reis Louvores ao Rei dos Reis Louvores ao Rei dos Reis Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto